A cidade do México não é Guadalajara. A cidade do México é como uma pirâmide. É um homem em cima do outro. Até em cima. Um deles é federal. Esse homem está feliz. O homem acima dele recebe sua parte e assim vai subindo. Onze dólares. Onze dólares. Não é o bastante. Doze dólares. Não subimos mais. É pegar ou ir para o inferno. Doze dólares? Tenho que fazer uma ligação. Sim. Sim. Está bem, ótimo. Você agiu muito bem. Muito.